MÚSICA Aí, boa noite! A gente começou mais uma live em cenário cultural Hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira, né, Bruno? Olha que diferença, né? Também amanhã a gente vai trabalhar Lembrando já, já ressaltando que amanhã vai ter peça gratuita no teatro, né? Então vai ter um motivo pra live não acontecer amanhã Mas tá acontecendo hoje, a gente faz tudo hoje A gente adianta Compromisso é compromisso Pois é Só um pouquinho que eu vou entrar na live aqui no meu celular pra acompanhar Ah, o seu microfone não tá funcionando Como assim não tá funcionando? Não sei Ai, calma aí Meu Deus! Gente, calma aí Sempre tem um problema atrás Calma, calma, calma Deixa eu coisar aqui Dois segundinhos Vê agora, fala aí Então estão me ouvindo agora? O meu microfone tá funcionando? Tá? Então beleza Bom, então, como eu tava dizendo, acho que ninguém ouviu o que eu falei então, né? Oi? Ninguém ouviu o que eu falei antes? Ouviu, ouviu, todo mundo tá ouvindo, só falando Você vai pra baixo Ah, tá? Carvalho, vocalista da banda Carolina Então a gente vai falar muito sobre música e tem umas notícias de música aí que aconteceram durante essa semana pra gente falar também Isso aí, o tema de hoje é música mesmo de todos os tipos, né? Pois é Mas, como eu tava falando, vamos aproveitar e fazer uma propagandinha falando da peça de amanhã? A gente já falou na live passada, mas amanhã no Teatro Estadual de Araras a gente vai ter a peça Festa à Comédia Às 20 horas da noite É isso, né? Às 20 horas? É isso aí Entrada gratuita, então a gente espera vocês lá, nós estaremos lá trabalhando e curtindo a peça, uma comédia de graça É só chegar, não precisa retirar ingresso, chega e assiste, beleza? Às 20 horas a gente espera vocês lá, beleza? Bom É... Mais ofício, hein? Bom, hoje a gente não vai ter sorteio, mas a gente vai ter um presente especial A gente não vai ter sorteio? Sorteio? Sorteio não Mas é um tipo de sorteio? É um prêmio, é um prêmio, não é sorteio A gente não vai sortear Bom, eu recebi Ontem, de presente Esse DVD Da Cristoyuma É um DVD Tá focando, menina? Não, porque o foco não está automático Tá aqui, né? Vou focar só no seu rosto Então tá, é um DVD Da Cristoyuma O show Som da Tribus Ela apresentou esse show Aqui no Teatro de Araras Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Lá no final, quando a gente estiver conversando com a Carol Porque a Carolina fez a abertura do show aqui no Teatro A gente vai falar sobre isso E esse show e essa gravação de DVD Eles conseguiram fazer através do Proac E o que aconteceu? Nós ganhamos vários DVDs Vários mimos recebidos Vários mimos E a gente vai entregar pra vocês Então como você faz pra ganhar esse DVD? E gente, olha só Além de ter o DVD aqui dentro Tem o show completo com making of Imagens de ensaio estúdio e tudo mais Tem encarte com letra de todas as músicas Tem um trechinho aí, não tem? Do show pra gente ver Tem, tem sim, calma é Bom, então enquanto o Bruno vai colocando um trechinho do show Pra gente dar uma olhada Eu vou explicar pra vocês como você faz pra ganhar esse DVD Beleza? Você tá aí no Facebook Você pega a live e compartilha Só isso Compartilha Todo mundo que compartilhar A gente vai fazer uma lista Os nomes de todo mundo que compartilhar E depois é só passar lá no núcleo E retirar o seu DVD gratuitamente Presente da Cristoyuma e da gente Pra vocês Beleza? E vale a pena, gente O show é muito legal Tá passando aí um trechinho Só o pláudio pra eles Qual o PEC? Novo ensino médio? Reforma de eleito trabalhista? Reforma na previdência? Hã? Querem tirar do país? A UB? Que merda Vou ter que aprender outra língua Estabilizar-me em outra ilha Essa já deu O que tinha que dar Afinal Pau Quem nasce torto Nunca se endireita O problema é que o sistema Diz que o povo é comunista Bom, é isso então Lembrando Pra ganhar um DVD desses É só compartilhar essa live Seu nome vai entrar numa lista E depois passar lá no núcleo de arte Cenário Cultural E retirar o seu DVD Beleza? Só não vai ter a dedicatória Como o meu aqui Que o meu é especial Que é uma dedicatória especial Da Cristoyuma O de vocês não vai ter Mas O DVD vai ser de vocês Beleza? Então tá Recado dado Eu vou lembrando vocês durante a live De compartilhar Se vocês esquecerem Tá bom? Bom Pra quem não sabe A gente Essa é a nossa terceira live A gente tá fazendo uma live por semana Pra falar sobre arte Sobre cultura E sempre receber um convidado da cidade Pra falar Sobre o trabalho dos artistas Da nossa cidade E o núcleo de arte Cenário Cultural É uma escola Que tem aulas de teatro Dança E música Então Se você não conhece Dá uma entrada lá no site Tem aqui embaixo Aqui agora não tá aparecendo Mas daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo O site Ai gente Desculpa Tô tentando arrumar meu microfone Tudo errado Não é essa tela Mas tudo bem Daqui a pouco aparece o site aqui embaixo Ai que eu tenho que arrumar E daí você entra no site E conhece um pouco mais sobre o núcleo Beleza? E eu queria acontecer uma novidade Essa semana É Há um tempinho atrás A agência TW3 digital Entrou em contato com o núcleo Porque eles precisavam de atrizes Pra um comercial Ai eles fizeram uma audição Lá com as nossas atrizes Com as atrizes lá do núcleo E duas atrizes foram escolhidas Pra ser estrelas Esse comercial O comercial foi produzido Pelas Sete Chaves Filmes O comercial da Consone Assistência Familiar E a gente vai rodar o comercial Ai pra vocês verem Porque se lançou essa semana E ficou muito bonitinha E a gente vai acompanhar ai Pode soltar Bruno Como é bom ter apoio Como é bom quando chegamos a um lugar E somos acolhidos Quando conversamos com alguém Que nos entende Que nos protege E nos deixa mais tranquilos Que está presente Quando o imprevisto acontece Uma mão amiga É tudo o que a gente quer e precisa Consone Assistência Familiar Há 10 anos sendo o apoio E acolhimento Que você e sua família Podem contar Aí lindo né As atrizes que participaram Do comercial É a Patrícia Machado E a Ana Laura Pulim E a gente quer agradecer A TW3 Por confiar No nosso trabalho E dizer que a gente Está sempre de portas abertas Precisando de atores O núcleo Tá aí Beleza? Bom Vamos começar as notícias Da semana Vamos falar um pouco De teatro Na última segunda-feira Aconteceu a 25ª edição Do Prêmio São Paulo De incentivo ao Teatro Infantil e Jovem O evento aconteceu Como eu disse Na última segunda-feira Lá no Teatro Sérgio Cardoso Em São Paulo Infelizmente Nós estamos na 25ª edição Desse evento Mas essa pode ter sido A última edição Dessa premiação Porque foi retirado O patrocínio da Coca-Cola A Coca-Cola Era a principal patrocinadora Desse evento Infelizmente A partir do ano que vem A Coca-Cola Não patrocinará mais E é isso, né gente? A gente está passando Por esses momentos No nosso país Onde os patrocínios Estão sumindo Nunca foi fácil Conseguir patrocínio E os que tinham Agora estão perdendo Os patrocínios Mas a gente assim Oficialmente Por enquanto Não acontecerá mais Essa premiação Mas a gente sempre Tem uma esperança De que algo aconteça E o ano que vem E o ano que vem A gente tenha O festival de novo Durante uma das premiações A atriz Amanda Costa Que ganhou o prêmio De melhor atriz Por interpretar A Carmen Miranda No espetáculo Carmen A Grande Pequena Notável Que inclusive é um espetáculo Que eu não consegui assistir Queria muito ter assistido Ficou encartado em São Paulo Durante vários meses Mas tudo que eu vi Sobre o espetáculo Eu achei muito interessante Porque era História da Carmen Miranda Para crianças Uma peça infantil Contando a história Da Carmen Miranda É muito legal isso A gente fez Há dois anos atrás Um espetáculo Contando também A vida da Carmen Miranda Mas não especificamente Para criança Era geral E eu achei muito legal A ideia de transformar A história de vida De uma cantora Que não era brasileira Era portuguesa Mas se considerava brasileira Por ter vivido Praticamente a vida toda Aqui no Brasil E usar essa história real Para as crianças Faz com que as crianças Conheçam um pouco Dos nossos artistas também E a Amanda Usou o momento Da entrega lá Do prêmio Do troféu Que ela ganhou Como melhor atriz Para lembrar Que essa premiação Está prestes a terminar E que nada É impossível Que a arte Dos infantis E juvenis Do país Que é uma arte Sempre Olhada pelas pessoas Como uma arte menor Teatro infantil Tem muito preconceito ainda Principalmente no meio artístico Mesmo Pelos próprios atores Quem faz peça infantil Tem gente que torce o nariz Acha que é mais fácil Fazer peça infantil E muito pelo contrário É bem difícil Fazer espetáculo Para a criança Bom A Tabata Makovski Venceu a categoria De autoria De texto adaptado E melhor espetáculo infantil Pela peça É tudo família Na peça Quatro estudantes Tem como tarefa Responder a pergunta O que é família? Um assunto Bem interessante Principalmente no momento Que estamos passando Né? Essa discussão Não 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 é esse É Espera aí que o Bruno Está perdido nas imagens É o 7 É Esse daí mesmo Aí tem uma imagem Uma foto Do espetáculo E É bem interessante Um espetáculo jovem Né? E que fala Sobre família Discute O que é família Né? No sentido mais amplo Da palavra Né? Já na categoria Melhor espetáculo jovem Quem levou o prêmio Foi Dois a duas Peça que aborda A juventude E a descoberta Da sexualidade Nós temos imagens Aí também Temos né? Bruno hoje Está dormindo No ponto É vídeo? Não É foto também A próxima Oito Oito Aí beleza Está aí a imagem Vocês não tem ideia Gente Vou falar a verdade Aqui Hoje provavelmente Aconteça alguns erros Tá bom Mas É porque Teve um probleminha Com o nosso computador Aí Justo ontem Né? Então está uma correria Aqui desde ontem Para a gente poder fazer a live Numa boa Então estou dando uns Toques finais Aqui Por isso pode ser Que tenha algum probleminha Tá? Mas releva aí É quase que a gente Não tem a live Mas eu tenho Que de instalar tudo De novo E a gente Não está funcionando E a gente Fazer a live Não está mesmo? Minita que está ouvindo Gente Vocês estão ouvindo Bruno? Vocês estão me ouvindo? Por favor Fala Você está Ouvindo eu não Então está Bom Vamos continuar aqui Bom A premiação Também homenageou O diretor e artista Plástico Ilo Krugli Fundador do teatro Vento Forte Que morreu no dia 27 de setembro Aos 82 anos Então foi feita uma homenagem A ele É Um dos ícones Do teatro infantil No Brasil Né? E Faz Né? Alguns dias só Que ele faleceu Inclusive era para ele Estar presente no evento Então foi feita uma homenagem A ele Bom A premiação toda É Acabou premiando 18 categorias Inclusive Duas categorias Muito interessantes Né? Além de melhor ator Melhor atriz Melhor ator Coadjuvante Atriz Coadjuvante Direção Figurino Cenografia Todas essas premiações Que a gente já está acostumado Eles têm duas premiações Diferentes Que é Prêmio especial Eles escolhem Algum Alguma coisa Que chamou a atenção Ou um ator Ou um espetáculo E dá um prêmio especial E o prêmio Sustentabilidade Que premia o espetáculo Que trabalhou mais Que foi criado Feito Com sustentabilidade O pessoal aqui está falando Que está ouvindo Está ouvindo tudo Então está tudo certo Ai que ótimo Gente Obrigado Então beleza Bom Alguns dos espetáculos Que venceram Essa premiação Que ganharam esses prêmios Vão estar se apresentando Do dia 23 ao dia 29 Na primavera da infância e juventude Um festival organizado Pela Paideia e Secretaria Municipal de Cultura Lá em São Paulo Então ainda Como premiação Eles vão participar Desse festival Dessa mostra Beleza? E eu quero saber de vocês A opinião de vocês Qual a importância Vocês acham Do espetáculo infantil Hoje do teatro infantil Do teatro para crianças E desse prêmio Comente aí Que a gente quer ouvir A opinião de vocês Para a gente discutir Um pouco o assunto Vamos ver quem está online aqui Cristiano Dantas Beleza Cristiano Veridiana Vigato Maurício Menin A Larissa Henklen A Patrícia Machado Pathy A Pati que participou Do comercial Que a gente passou Agora de pouco E tem mais gente online Que não está falando Vamos falar aí gente Vamos participar Beleza? Enquanto o pessoal Oi? Ah tá É vou falar agora Está aqui para eu lembrar Não esqueçam de compartilhar A live Para ganhar Esse DVD Da Cristiano Iuma Vale a pena Compartilha aí a live E automaticamente Você vai entrar Seu nome vai entrar Na lista Para retirar Esse DVD Lá no núcleo Beleza? Então vai Enquanto vocês vão Compartilhando E falando aí A opinião de vocês A gente vai Para a próxima notícia Beleza? A gente vai falar Sobre cinema Nessa semana A Universal Pictures Lançou um curta-metragem Para anteceder O próximo longa Da franquia Jurassic Park Que será lançado Em 2021 Então nós tivemos O último filme aí Da franquia Foi o ano retrasado Se eu não estou muito enganado Se eu não estou muito enganado E antes de ter a próxima A continuação Eles criaram Esse curta-metragem Para fazer uma introdução A esse próximo filme O curta mostra O que aconteceu Depois da cena final De Jurassic World Reino Ameaçado Os dinossauros saíram da ilha E foram soltos no continente Foi assim que terminou O último filme E esse curta Mostra Cria uma expectativa De como será Essa convivência forçada Entre os seres humanos E os dinossauros Então vocês estão vendo Algumas imagens aí Do curta O curta está disponível Já no canal oficial De Jurassic Park No Youtube Mas infelizmente Ainda não tem legenda Em português E nem dublagem Em português Só em inglês mesmo Então quem domina a língua Dá para entrar lá E assistir esse curta E que está super bem produzido Inclusive Bem legal Olha o tamanho dos dinossauros Meu Deus Imagina Você sai da porta Com sua casa E tem um bicho desse Para não Imagina Meu Deus Dar de cara Com um bicho desse Eu não sei o que eu faria não A Susan também está online Oi Su Beleza Daqui a pouco a gente tem a matéria Que a Susan fez para a gente Para essa live E eu quero saber de vocês Se vocês Acompanham a franquia Jurassic Park Você acompanha Carol? Ai não 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 Eu também não Eu acho que eu assisti O primeiro Jurassic Park E assisti esse último Esse Jurassic World Eu nunca assisti os antigos Vou confiscar minha carteira Mas os antigos Eu nunca assisti esse novo Mas não sei Me dá um pouco de pavor Dá um pouco de medo Eu não lembro muito do primeiro filme Que faz muito tempo Que eu assisti Mas eu lembro Esse último que eu assisti Eu fiquei impressionado Com os efeitos especiais Como os efeitos Parece que é de verdade Avançam Mas dá uma aflição Dá uma aflição Porque é muita É muita morte Gente Eu não gosto muito de filme Que tem muita morte É Dá uma agonia Não precisava morrer tanta gente Assim Exato Ainda mais você pensar Que é uma coisa que Não é tão difícil de acontecer Sabe Pois é Porque é tipo Ciência está aí Então fale aí pra gente Se vocês acompanham a franquia E se vocês acham Que já não está bom De Jurassic Park Porque quantos filmes já tem Já deu Quantos filmes já deu Já tem bastante Era Jurassic Park Depois virou Jurassic World E continua aí Vamos ver até Onde vai essa história Enquanto estiver dando dinheiro Eles estão fazendo Bom Continue aí Compartilhando a live Pra ganhar o DVD Da Cristoyuma Não esqueçam E a gente vai pra próxima notícia Que é a literatura Literatura Misturado com Atuação Interpretação Porque nós vamos falar De Fernanda Montenegro Pois é O que tem a ver a literatura Com Fernanda Montenegro Fernandona Está prestes A completar 90 anos de idade Nos próximos dias aí Falta menos de um mês Pra ela completar 90 anos Bom gente Bom gente Então é isso Problemas técnicos Mas vamos continuar Aqui a gente estava falando Da Fernanda Montenegro Que está prestes A completar 90 anos de idade Agora nos próximos dias E ela lançará Sua autobiografia Que foi escrito Em colaboração Com a jornalista Marta Góes O livro foi intitulado Pela Fernanda Como prólogo Ato Epílogo E será publicado Pela Companhia das Letras Os livros Chegarão Às livrarias Na próxima Opa Ouvindo minha voz aqui Na próxima Sexta-feira Agora Dia 20 de setembro Mas já estava vendendo Em pré-lançamento Aí pelas Livrarias Tá Mas o lançamento Oficial do livro Será no dia 6 de outubro Durante o Festival Mário de Andrade No Teatro Municipal De São Paulo Agora escuta Essa O evento De lançamento Do livro Vai ser gratuito E contará Um bate-papo Com a atriz Com a Fernanda Montenegro E depois De parar Uma sessão De autógrafos Também Ah, como eu queria Estar em São Paulo Sexta-feira Eu vou ter que abandonar Porque o São Paulo Não vai ter outro jeito Como eu queria Estar em São Paulo Na sexta-feira Gente Quem conseguir Ir para São Paulo Corre lá Ou quem estiver Em São Paulo Se alguém estiver Em São Paulo Aproveita Vai lá E dá um beijo Na Fernanda Para mim Porque olha Essa é uma mulher Que eu queria conhecer Gente, Fernanda Montenegro A idade dela É só um número Porque ela é imortal Não tem Gente 90 anos Dá para acreditar Ela está nativa 90 anos de idade É muito Ela é maravilhosa Bom, eu quero saber Se você gosta Da Fernanda Montenegro Como eu gosto E se você Gostaria de ler A biografia dela Saber um pouco Sobre a vida Da Fernanda Montenegro E o trabalho dela Também Nesses anos de carreira Como foi Tem uma entrevista Uma série especial Da Globo News Acho, né Onde eles fizeram Uma série Cada programa Eles entrevistaram Uma atriz Ou um ator São oito no total E tem uma entrevista Com a Fernanda Montenegro E é sensacional Assim, a mulher É de Matepaula É Mulher é maravilhosa Bom, fala aí A sua opinião O que você acha Ah, a Pri está falando aqui A Companhia das Letras Estará presente na Flapp Será que vai ter O livro da Fernanda Montenegro, Pri? Na Flapp? Então eu já aproveito E já compro A Companhia das Letras Podia trazer A Fernanda Montenegro, né? Gente, mas a Fernanda Montenegro Não bate papo A gente tem brinhar horas Ao vivo em a cor Quem dera, né? Ter a Fernanda Montenegro aqui Mas, né? Não custa sonhar Bom Não esquece de compartilhar a live Principalmente agora Que a nossa live caiu E a gente teve que voltar Numa outra live Então compartilha aí Para as pessoas verem Que a gente está ao vivo A gente voltou Porque antes tinha mais gente Bom, a Graziela Zorzenou Acabou de entrar Gra Beijo A Cissa Boa noite Cissa Ela falou que ela está parada Na Anhanguera E assistindo a gente Beleza, Cissa Acompanha aí Vamos passar o tempo Com a gente aqui Bom Próximo papo Próximo assunto É sobre música Sobre uma A gente está falando De Fernanda Montenegro Que é uma referência Na atuação No teatro Na televisão No cinema Agora nós vamos falar De uma referência Na música Elsa Soares Pois é Até arrepia de falar O nome dela Depois das centenas E elogios Para os discos Mulher do Fim do Mundo Que foi lançado em 2015 E Deus é a Mulher De 2018 Elsa Soares Lançou No último dia 13 O seu novo trabalho Que tem o nome Planeta Fome A cantora Que tem 82 anos Mescla releituras E músicas inéditas Nesse novo álbum Segundo a Elsa Planeta Fome Traz histórias Dentro da sua própria história E conta com uma composição dela Dela própria A Elsa compôs uma das músicas E a música que ela compôs Se chama Menino Nós temos aí Um videozinho dela Um videozinho dela Dá pra soltar? Dá Acabou de nascer Nas plataformas digitais Planeta Fome Acabou de nascer Venha cá menino Não faça isso não Sei que é muito triste Não ter casa Não ter pão Não te leva a nada Destruir o seu irmão Você representa O futuro Da nação Vai lá, vai Pois é Então como ela mesma Disse nesse vídeo O álbum todo Está disponível Em todas as plataformas De streaming É só entrar lá E ouvir E um detalhe Muito interessante também A capa do álbum Foi feita Pela cartunista Laerte Que mostra a sua visão Do que é um planeta Com tantas fomes Nós temos aí A foto também Da capa Era pra ter Eu selecionei Eu separei a capa Temos Sim Deixa eu ver Se eu encontro aqui Gente, eu não sei O que aconteceu hoje Com o Bruno Não sei o que ele tomou Eu não sei o que ele tomou Bom, enquanto isso Vamos ver aqui O que as pessoas Estão falando Bom, a Gabriela Santelo Falou Essa mulher é maravilhosa Nem parece que tem 90 anos Senhor Vou ter que ir pra São Paulo Da Fernanda Montenegro Todo mundo Gabi, se você for pra São Paulo Conseguir falar com a Fernanda Montenegro Grava um videozinho E manda pra gente Que a gente passa na próxima live Por favor A Cissa falou Planeta Fome é muito interessante Já ouvi algumas músicas Maria Clara Quem me mostrou Maria Clara É a filha da Cissa Adoro Maria Clara Maravilhosa Beijo Não sei se ela está assistindo a gente Beijo Maria Clara Bom, Elza Soares é maravilhoso Eu e o Bruno A gente assistiu Eu já falei isso na live passada Mas vou falar de novo A gente assistiu O musical Elza Que conta a história de vida da Elza E assim Que história de vida E que Eu fico imaginando Como foi pra ela assistir A história dela Transformada em musical Assim E são sete atrizes Que interpretam a Elza Cada uma em uma fase da vida dela E a banda ao vivo Ali tocando São tudo O elenco todo São de mulheres E gente É um espetáculo De arrepiado Começo ao fim Assim Eu me emocionei Eu chorei Eu aplaudi Eu gritei Foi maravilhoso Acho que não está mais encartado O espetáculo Mas quem sabe Volta Porque ele estreou no Rio de Janeiro E depois Ficou um tempo fora de cartaz Depois entrou em cartaz Em São Paulo Quem sabe Volta aí Aí está A capa Do álbum Da Elza Soares Feita pela Laerte Bem legal Eu estou vendo Eu estou olhando aqui Tentando ver alguma coisa Porque está longe Mas beleza Então O álbum Como eu disse Já está disponível Em todas as plataformas De streaming Ok Beleza Quero saber de vocês Se vocês gostam Do som da Elza Soares Se vocês acompanham O som dela E eu acho que a Elza É muito mais do que uma cantora Com certeza Acho que um dos momentos Mais bonitos Que eu já vi Assim Que eu considero Da música brasileira toda É Elza Soares cantando Meu guri Do Chico Guarque E só a capela Não tem mim Porque eu não É só ela cantando Ela chora Nossa é lindo Você chora junto com ela Assim Porque é É de outro mundo É de outro mundo E pra quem não sabe A Elza Soares já se apresentou Aqui em Arara No Teatro Estadual E eu tive a oportunidade De assistir ao vivo Essa mulher Depois fui no camarim Mas assim Maravilhosa Assim É uma mulher Com uma energia Com uma garra Bom É a Elza Soares Vamos ver se alguém Está falando mais alguma coisa Por enquanto não Vamos compartilhando aí A live Pra ganhar Lembrando que Quem compartilhar a live Automaticamente ganha Esse DVD Do show Som das Tribos Da Cristoyuma Então é só compartilhar Aí a live E automaticamente Você já ganha Esse DVD Beleza? Bom Falando de música A gente vai chamar A matéria Que a Susan fez Pra gente Essa semana Uma matéria Que fala sobre Um projeto Que Spotify Está fazendo Que chama Escuta as Minas Se liga aí Vivemos em uma época Em que o protagonismo Feminino está crescendo E este movimento Está em segmentos diversos Comemoramos Esse avanço social Mas nem sempre É possível ver De fato A presença de mulheres Em lugares de destaque Na música Mais especificamente Na cena independente Um levantamento Feito pela produtora cultural Tabata Ruda Nos mostra A triste realidade Sobre a falta Da presença feminina Nos importantes festivais De músicas Pelo Brasil Ela analisou 76 festivais Entre os anos De 2016 E 2018 E observou Que a participação Feminina Seja como solistas Ou em bandas Formadas por mulheres Não ultrapassa A margem De 20% Essa ausência De representatividade Feminina Tem sua raiz Na estrutura Do mercado musical Que é historicamente Operado por decisões De homens Em sua grande maioria Indo na contramão O serviço de streaming Spotify Lançou o projeto Casa de Música Escuta as Minas Onde mulheres Em início de carreira Foram selecionadas Para gravar Uma faixa autoral Elas estão podendo Sofrer de todos Os recursos Que há na casa Como estúdio Com instrumentos De última linha Sala de mixagem Com grandes profissionais Da música Para ajudá-las Detalhe Todas mulheres Com duração De seis meses 24 artistas 12 produtoras 6 estrelas Da música nacional E dezenas De mulheres Passarão por lá Serão produzidas 24 músicas Uma por semana Já estão disponíveis As músicas Das cantoras Solta MC Luana Marques Ni Munhoz E Samanta Machado Você encontra Essas obras Na playlist Escuta as Minas Que além dos lançamentos Inéditos Conta também Com uma seleção De música De várias cantoras Nacionais Eita Acontecendo alguma coisa Alguém está pregando Uma peça na gente É o Spotify Brasil Era uma coisa Que eu queria Há muito tempo Estar no estúdio De criar dentro de estúdio É um projeto Que a gente está participando E o foco dele É de sermos mulheres E de sermos ouvidas Estamos aqui com a nossa convidada de hoje Carolina Carvalho Obrigado por ter feito o convite A gente ficou super feliz Você já está convidando ela aí É a gente Ela participou A gente estava conversando Você já vai para conversar Eu venho Sabe Porque para mim Você fala Vamos conversar Eu já estou com uma lista Monóloga de 20 minutos Não está Só estou estranhando uma coisa Carol Você está alta hoje As maravilhas do audiovisual Porque para quem não conhece A Carol pessoalmente Ela tem uns 65 Uns 62 Alguma coisinha Quem está xingando Não Espera aí gente É o nosso mascote Que chegou aqui Mas beleza Vamos lá Vamos ver o que as pessoas estão falando Bom A Cissa falou Que ela assistiu O show da Elza Soares Aqui em Araras Foi maravilhoso Não é Cissa Bom O Denis Pereira acabou de entrar E a Cissa está perguntando Onde fica o estúdio O estúdio da Casa de Música Do Spotify Cissa eu sei que fica em São Paulo Não sei exatamente O lugar exatamente Mas Foi um estúdio que eles criaram Para esse projeto Para composições E como vocês viram aí na matéria Além das cantoras selecionadas E de algumas já cantoras conhecidas Que estão participando do projeto O Spotify também está abrindo a casa Para outras pessoas Outras mulheres Participar também Exatamente Porque acho que perdeu Então Quando a gente pensa Acho que tipo Pessoas trabalhando na música A gente acaba pensando Só em quem está no palco Quem está lá na frente Quem está com a imagem ali na frente A gente não pensa que tem todo um Produção Estão no processo por trás também Que tem tipo Querendo ou não Que as mulheres batalham Para ocupar esses espaços também Não só como artistas Que estão em cima do palco Mas como artistas Que estão lá Tipo nos bastidores Para fazer tudo acontecer É muito importante a gente lembrar desse outro lado também E que legal né Que o Spotify Acho que a maior plataforma de música hoje Está olhando para isso Dando oportunidades para artistas que não são conhecidas E mulheres Porque é um mercado ainda muito masculino Nesse cenário que a gente vive Iniciativas como essas são extremamente importantes Porque é um espaço que a gente tem que lutar duas vezes mais Para conquistar Tanto que Deixar aqui já um aviso Em outubro Outubro Perdão se eu estiver falando errado Acontece o Sonora Festival de São Carlos Vai ser no Parque do Bicão E é um festival voltado para mulheres artistas Mulheres compositoras Mulheres que trabalham com artes Visuais Mulheres que trabalham nos bastidores também A gente se apresentou lá no passado E é assim Fenomenal É muito bonito ver Mulheres tendo o seu espaço ali E conquistando cada dia mais E como é para você Carol Sendo uma mulher Vocalista de uma banda A única mulher da banda Como é ser mulher no mundo da música? É uma loucura É uma loucura Porque assim Como eu falei A gente tem que A gente tem que Lutar duas Três vezes mais Assim Porque Coisa que acontece Um exemplo assim Bem claro Ainda mais estando como A vocalista da banda Me colocando ali A frente Assim Por exemplo A gente vai chegar Em algum lugar de apresentação E conversando E conversando E falar Chegando Vamos montar E as pessoas Geralmente vão falar Com os meninos E não comigo Exatamente Então Obviamente não é só isso Mas é muito complicado Mas são esses pequenos detalhes Que a gente vê Esses pequenos detalhes Que vão se acumulando E transformando Em uma coisa tão gigante Por exemplo A Carolina faz música A gente faz música brasileira A gente faz E a banda chama a Carolina A gente faz um som Tipo A gente é profissional No que a gente faz Sabe Às vezes Quando eu chego Para conversar com as pessoas Elas não dão credibilidade Por tipo Falar Uma menina Novinha Linda Não sei o que Pequenininha É Deve ser Tipo qualquer coisa Sabe As pessoas Menosprezam muito Elas não Elas não conseguem Enxergar Tipo Que Eu ia falar a palavra Mas não vou Gente Tipo Os líderes na arte Atualmente Eu falo do que eu tenho visto São muito incríveis Sabe E parece que as pessoas Tem esse Essa coisa De Gente 2019 Sabe Já deu Já deu De menosprezarem O nosso trabalho E não darem credibilidade Para o que a gente faz E a gente faz Com tanta força E lutando tanto Para mostrar E tipo Falar Ó Estamos aqui Estamos Esse é nosso lugar Exato Exato Tipo Conquistar um espaço Assim É um trabalho Muito árduo Porque Tem tipo Duas vezes mais pedras Na também Tipo Você é certíssimo Você trabalhar com música Já é uma coisa difícil Ainda mais com música autoral Mas eu acho que isso tem muito a ver também Porque os Os Poderosos No meio da música A grande maioria São homens Exatamente Quem Quem segura A grana Quem tem o poder São homens E aí Tudo se mantém Na mesma roda Eles ajudando Eles Pois é A gente lá Esperando Esperando Mas já está na hora De ir E quem não viu Essa Garotinha Pequenininha No palco E olha pra ela e menospreza Achando Assista essa mulher no palco E falando Essa mulher no palco A gente está falando aqui Lembrando Compartilhar Dedicatória também Ok Ela também ganhou O DVD Com a dedicatória Da Cristói Uma Porque A banda Carolina Abriu O show Da Cristói Uma Posso só fazer um adendo? Pode Às vezes Toda banda Carolina Só que a gente usa Só a Carolina mesmo Só a Carolina Então tá Desculpa A Carolina é um organismo Do universo Não é apenas uma banda A gente é Um organismo Vivo E muito doido Então tá Desculpa Carolina A Carolina A Carolina Abriu o show Da Cristói Uma Aqui no Teatro de Araras E como surgiu Esse convite? Como foi? Nossa De uma forma Muito doida Em novembro do ano passado A gente gravou O clipe da Vermelhar A gente gravou Na República Nativa Que era a República De uma amiga minha Mariana Ponta E nisso A gente conheceu A mãe De uma das meninas Que morava lá Da Thay A mãe dela É a Simone E a gente Criou um super Vínculo com ela Com a companheira dela Adri E a gente criou Esse contato E ela sempre falava Do pessoal Lá da cidade dela Que é ali em São Paulo Que fazia esses trabalhos Também Comentou Da Cris Com a gente E ficou por isso A gente falou Nossa Que legal Ter esse contato Aí tudo bem Passou Chegou em meados De fevereiro Acredito que fevereiro E a Simone Me ligou E falou Tipo Carol Uma amiga minha Estou indo fazer show Em Araras Porque Ela estava procurando Alguém para abrir o show Conversa com ela Ver o que acontece E aconteceu A gente teve esse contato Com a Cris Assim De uma forma Muito natural E muito bonita Eu falo Eu olho para a Cris E vejo ela como A minha mãe Dentro da arte Ela é maravilhosa O acolhimento Que ela teve com a gente Desde o primeiro momento Que eu conversei com ela Foi Incrível Ela é uma pessoa Eu falo Ter esse contato Com a Cris Mudou a minha vida Mudou a vida da banda E as coisas Tipo É uma doideira Assim basicamente Porque ela Ela trouxe Muitas coisas boas Ela é uma pessoa Assim Ela é uma artista Incrível Ela é uma artista Maravilhosa Muito talentosa E a gente poder Tipo Estar do lado dela Assim E desenvolver algo juntos Foi Foi surreal Certa forma Fazer parte desse projeto No dia seguinte Do show Acordei Eu achei que eu tinha sonhado Sabe De tão Impactante Assim De olhar E ver Ver como foi Ela Com as canções dela E a Carol Comentou Do clipe Avermelhar Sim A gente tem um trechinho Aí né Bruno Coloca aí pra gente Ver Aproveitando Se você sem avermelhar Ou só avermelhar No Spotify Olha o Ali Olha o Ali Bom E quem quiser assistir o clipe Todo Vai lá no canal Da Carolina No Youtube Só procurar Carolina É o primeiro que aparece Então assim E daí você vê o clipe todo E as músicas Da Carolina Tá no Spotify Então Algumas canções ao vivo O nosso show No teatro Aliás Abrindo pra Cristo Ilma Tem ele completo No Youtube Tem algumas canções De ensaios ao vivo Também E no Spotify A gente tem Avermelhar Que foi o nosso símbolo Legal Bom Só que além De cantora Ah vamos falar o nome Dos meninos né Vamos Da Carolina Como assim a gente Os meus meninos Por favor Não é o seguinte É Os meus meninos Da Carolina Eles são Nossa Os meus amores Eles são a minha família Essa é a pergunta Como surgiu a Carolina Nossa Vamos lá Surgiu de uma forma Muito legal No começo Eu desde pequena Assim Tocava violão Escreveu algumas coisas E fui participar De um sarau Um sarau cênico Lá no céu Na zona leste E tudo bem Terminei de cantar Chegou o moço Pra falar comigo De toquinha lá Os olhos azuis E eu olhei e falei Ah você precisava De um baixo Qualquer dia nessa música E você pode falar comigo Viu Quem era o moço Bruno Scateno Nosso baixista E aí a gente começou Chamei ele depois Falei ó Vamos então A gente começou a ensaiar As músicas que eu tinha Isso em 2016 2017 Continuamos também Em 2018 A gente foi Organizou um festival No SESI Que foi o terceiro O terceiro festival Eu fiz essa canção Junto com o Neu Que tem o segundo Neu E aí O Ale Que é o nosso Percuteirista Percussonista Tava junto Na organização Ele falou Pô Vocês estão sem Alguém aí Pra fazer Um ritmista Tô Tô lá Conheço o Xandão Que é o nosso Percuteirista Nosso pai Da banda Xandão Ele falou Posso ir qualquer dia Na sua casa Eu e o Xandão A gente vai E a gente vê o que rola E foi aí Desde então A banda surgiu Nasceu Nasceu de um jeito Muito natural Tipo como se a gente Só tivesse Só precisasse Sabe Só assim A gente se encontrou O caminho se encontraram E aconteceu Exatamente A gente só se encontrou Assim E foi Sabe A hora que a gente viu A gente já tava junto Dando risada Tocando Compondo junto E aí enfim Bruno Scatena Nosso baixista Que aliás Sei que Bruno Está assistindo Um beijo para Bruno Ale Romanelli Que também é ator Aliás Ele é o nosso Percucionista Performático E Xandão Que é o nosso Percuteirista Ritmista Polvo Com vários braços Que fazem os ritmos surreais Então como eu tava falando Além da Carol Que é uma baita De uma cantora Ela é artista Né Artista faz um pouco de tudo Um pouco de tudo A gente tá ali Navegando Navegando E você estuda cinema Né Eu estudo cinema Aliás O clipe da Vermelhar Foi gravado pelo meu grupo Do cinema Falação Dá um beijinho pra eles Pode Dá um beijinho Pra os meus amados Que toparam essa ideia De fazer o nosso clipe Pro trabalho da faculdade Que é a Natália Alves A Camila Rodrigues O Ale Faganello O Ariel Martins A Gabriela Soares Ai eu tô esquecendo de alguém Ixi Sinto que não estou esquecendo Se eu estiver esquecendo Podem me comprar Espero que não Né Mas assim Eles que Embarcaram nessa Nessa ideia Essa forma tá bom Vamos Vamos fazer então Vieram pra Araras E é isso Né Estamos aí até hoje Legal Eu queria saber de você Né A gente para e pensa hoje Cinema Né A gente tá numa situação Bem complicada Pro cinema nacional Mas por outro lado Hoje em dia Há alguns anos atrás Eu lembro Eu sou formada Em comunicação social Né Meu sonho era fazer cinema Não deu Fui pra publicidade e propaganda Mas naquela época Quando eu fui fazer faculdade Cinema era uma coisa Bem Assim A gente parava e pensava Bom Eu quero trabalhar No cinema Mas aí eu vou acabar Parando de uma produtora Pra fazer casamento Sabe Hoje em dia O acesso Ao audiovisual É muito mais fácil Exatamente É assim Eu faço cinema Na Unimef Impresso caba Tô aí no meu segundo ano E Sim Tá muito mais acessível Do tipo O campo O campo se abriu Sim As pessoas estão enxergando De uma forma diferente Apesar de Todos os cortes Que tem acontecido Pra filmes serem produzidos Web séries E etc Né Tudo É Tem É um campo que Do que era antigamente Se abriu mais As pessoas estão olhando Com olhos mais diferentes Assim Ainda assim é difícil É difícil Produzir audiovisual É muito complicado As pessoas acham que é simples Né Pra vocês terem que Fazer uma live dessa Não sabe a dor de cabeça Que dá fazer isso Imagina Tipo você Imagina fazer uma produção Imagina produzir um filme Onde você tem Gastos com Tudo Tudo mesmo E É isso assim Mas é uma coisa Que eu admiro muito Vendo as pessoas Dentro do meu curso Vendo os meus Professores Maravilhosos É a garra Que todo mundo tem E faz acontecer Sabe Faz acontecer Eu tava pensando Esses dias Tava Pensando sobre isso Alguns anos atrás É A gente via vídeo Antes do Youtube Eu tô falando Né A gente via vídeo Só quando a gente Sei lá Alugava um VHS Na locadora Ou um filme Na televisão E tal Esse era o contato Que a gente tinha Com o audiovisual Na TV E o filme Que a gente pegava Na locadora Ou cinema Diretamente no cinema Hoje em dia É difícil Alguém que não passe Um dia Sem assistir um vídeo No celular No computador Tá muito mais acessível Tá ali Tá literalmente Na sua frente Então é Ficou mais próximo Das pessoas Eu acho que isso Que é o mais importante Porque os profissionais De audiovisual Sempre existiram Sempre estiveram aí Mas hoje A população em geral Tem um contato maior Com o audiovisual E as pessoas conseguem Engostam É exatamente Por exemplo É uma coisa que Eu vejo pessoas falando Tipo Ah não é importante Não sei o que Por exemplo Ninguém passa Tipo Um dia sem ver Um seriado na Netflix Sem ver uma novela Na TV Sem Todo esse tipo de coisa Então O audiovisual Os cinemas São partes muito importantes E que agora As pessoas têm Muito mais acesso Sabe Apesar de ainda Né Ter essas barreiras Existirem várias barreiras Tem um acesso Muito mais fácil Do que era antigamente Assim Eu vejo por exemplo Filmes Até tipo Filmes experimentais Tipo De coisas que a gente Tem muito mais acesso Tem um filme Produzido por uma das minhas Professoras Uma das produtoras Cláudia Maravilhosa Que chama Comende Action Que foi até pra Cannes No caso Olha E é um filme Que é acessível Tipo Está no YouTube Sabe Então Eu lembro São coisas novas Que todo mundo Pode receber Muito pouco tempo Que eu tinha saído Da faculdade O YouTube Estava começando A ficar mais popular Se popularizar Deixou de ter só Vídeo de Vídeo cacetada E gatinho E começou a A ter Conteúdo mesmo Eu lembro Que eu descobri Por acaso Eu ficava procurando Material Porque eu sempre Amei o audiovisual E eu encontrei Uma websérie Um piloto De uma websérie Lá Assisti E era 3% Sabe Gente 3% Né Então assim E ainda eu lembro Que eram Em dois vídeos Porque naquela época O YouTube Ainda não Não permitia Um vídeo muito longo Então eram em duas partes Eu assisti Achei aquilo Maravilhoso E era tipo Era totalmente experimental Era um piloto Pra tentar E depois de muitos anos Na Netflix Comprou E é cinema brasileiro Sabe O cinema brasileiro Assim é Olha gente Maricélia Aqui falando Olha a Carolina Maricélia Um beijo pra você Que saudades Maricélia gente Maricélia é demais Maria Clara Também Lindo Todos lindos 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 Mas enfim O cinema brasileiro Assim É uma coisa Que a gente tem Já não Olhar tanto Mas gente Tem tanta coisa Boa no cinema brasileiro Meu Deus Ontem Onde que foi Domingo Nós assistimos Foi domingo Quem foi no cinema Bacurau 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 Gente Beijão Bacurau Esse é o meu Conselho de hoje Beijão Eu queria ver de novo Na verdade Queria assistir mais uma vez E assim Que nem hoje Lá na Unimap Tem um professor Que desenvolve um projeto Que chama Série Clube Toda quarta Cinco pras Oito Ele mostra o piloto De uma série Pra gente E a gente debate Que legal E hoje Ele mostrou pra gente Uma série documental brasileira Que chama Bandidos na TV Gente Audiovisual brasileiro Sendo fenomenal Espetacular Se alguma coisa Que você olha É uma produção Incrível Então assim Valorizem o cinema O cinema brasileiro Gente Porque é uma coisa Muito Muito A gente fala Muitas vezes Valorizar os artistas locais Só que as vezes A gente acaba Olhando muito Pra uma vertente só Sabe Eu descobri muito Isso com o cinema Assim Que tem tanta coisa Tem tanta coisa Sabe E tem tanto Em Araras Quando você Para pra olhar Tem tanta gente talentosa Fazendo tanta coisa boa Isso tem que ser valorizado Gente É o que eu sempre falo Inclusive A ideia dessa live É justamente por isso Assim A gente conhece A gente que tá No meio da arte A gente conhece A gente vai conhecendo Tantas pessoas da cidade Nossa Tipo Como essa pessoa É bom no que ela faz Mas eu nunca tinha ouvido falar Acabei de conhecer Como a gente tá Na mesma cidade Sabe E tem tanta gente boa Na cidade E eu acho que Falta um pouco de espaço E falta um pouco do olhar Com certeza Falta Essa quebra dessa barreira Sabe Como você falou Tipo Essa consideração De olhar a arte E não olhá-la apenas Como um entretenimento Mas é que ela é um agente De mudança Tem Se eu não me engano A gente tava falando Sobre Isso hoje Na aula Na faculdade Tem um filósofo Que ele fala A teoria dele É que a gente A nossa existência Gira em torno De consumir arte E consumir cultura Então Assim É Sabe Mas as pessoas Infelizmente A maioria das pessoas Não tem noção Do poder que a arte tem E tem Poder demais Se elas descobrissem O poder que a arte tem Né Bom É muito simples Eu A gente tem um núcleo de arte Então a gente vê isso O tempo todo Assim As pessoas encontrando a arte E eu acho que é o Que é mais lindo Né Quando a pessoa vai lá Só pra ver o que é Pra ver como é E ela se apaixona Por aquilo E a vida muda A gente tem uma aluna Inclusive acho que ela não está online hoje A Pri Que outro dia a gente estava conversando Sobre isso E ela falou uma coisa Que me tocou Assim Ela falou assim Que o teatro É a religião dela Porque ela falou assim Que é o que faz ela viver É o que faz ela caminhar É o que faz E assim Ela não tem a pretensão De ser De trabalhar com isso De ganhar a vida com isso De ser uma atriz Profissional Mas ela falou Eu não vivo sem mais Faz parte da minha vida Entendeu Me faz crescer Me faz andar E é isso Sabe Tipo Eu vejo muito assim Desde muito nova Com a música Porque Gente É uma coisa que eu olhei Tipo Eu com 11 anos de idade Meio metro de altura Olhando e falando Tá Eu quero ser Cantora Eu quero ser musicista Eu quero fazer isso Mas sabe o que eu acho? Eu acho Eu trabalho no teatro estadual Também sou produtor lá E eu faço visita monitoradas Com grupos De adolescentes Ó gente Visita monitoradas teatro Vamos conhecer os espaços culturais Da nossa cidade Gratuito É só ligar lá Agendar E fazer a visita E conhecer o teatro E conhecer como funciona E a história do teatro E eu faço visita monitoradas E muitas vezes são adolescentes E eu sempre faço a pergunta Quem nunca entrou no teatro? Quem nunca veio assistir um espetáculo? E daí Quando a gente começa a conversar Sobre o assunto O que eu percebo é A imagem que as pessoas Têm da arte Eu acredito que isso seja No Brasil todo Mas a referência que eu tenho São as pessoas daqui de Araras Esses jovens daqui de Araras É de que arte é entretenimento E ponto Sabe? Eles não tem noção Do poder que a arte tem De transformar É grandioso, gente Tipo Eu vejo Às vezes A Xandão Fala muito disso com a gente Às vezes Às vezes não A gente sempre conversa Muito sobre essas coisas De que geralmente Quando a gente está no palco Ou se colocando Em uma posição Assim de artista Em algum lugar As pessoas acabam Olhando a gente Como se a gente fosse um ET ali Sabe? Uma coisa que Nossa, é tão distante De mim E não é Sabe? A arte é Uma linguagem universal Qualquer lugar Do mundo Que você for Vai ter arte Vão ter artistas Mas elas são muitas vezes Do que parece Exato Não, é só você olhar Ao redor de você Agora que você vai ver arte Exato Em algum formato Vai ter arte E cai muito Do que as pessoas Consideram como arte Porque Gente, arte é muito mais Abrangente E imensa Do que Do que Qualquer outra coisa Olha, Bruno Colocando Obrigada Mas sabe o que eu acho? Mas eu acho Que uma das coisas Eu sempre discuto Com os meus alunos De teatro Lá do Núcleo A gente sempre fala Muito sobre isso Porque eu acho Que é muito fácil O meio artístico As pessoas confundem Muito E fica muito em evidência O ego O aparecer Exatamente Eu acho que isso Acaba encobrindo A real função da arte E a força Que a arte tem Então eu faço questão De sempre falar sobre isso Sabe? Você não tá aqui O objetivo principal Não é você subir no palco E receber aplauso É muito mais que isso É tocar as pessoas Fazer as pessoas pensarem É a conexão Que a arte Cria com as pessoas Sabe? Obviamente É muito legal A gente ser reconhecido Pelo nosso trabalho Mas não é só isso Não é só isso Exatamente Tipo A arte é uma coisa Muito maior Gente É uma coisa Muito maior A arte é É o que vibra Dentro da gente Quando eu vejo O briga de ervas Entre artistas Eu fico tão mal Mas tão mal A gente chega e fala Gente Tipo A gente tá Junto É Vamos dar as mãos Tipo Arte É grupo Você precisa do outro Para fazer os partes Exatamente Porque você vai Separar Se você pode unir Gente Eu acho Tipo Eu falo muito disso Às vezes Até Não sei Né Às vezes eu acabo falando Demais sobre isso Mas Eu vejo aqui Em Araras Tipo Obviamente Né Em situações Mas Se a gente se unisse Tanto mais E deixasse tantas coisas De lado Teria muito mais Força Eu vejo Tipo Outras cidades Assim Que eu já Já presenciei Artistas E tal E gente Sabe Quando a gente se une A gente consegue fazer Tanta coisa Mais E é isso Sabe A gente consegue Movimentar muito mais A gente consegue Atingir muito mais pessoas E eu falo Que é muito uma coisa Perdão Não Pode falar Eu falo Que é muito uma coisa Assim Eu comecei a criar Essa visão Assim há um tempo As pessoas Que não conhecem E tem essa visão Meio Torta Digamos assim Tipo Da arte Aquele estigma É porque Não tem Não consegue olhar Com o olhar próximo Por exemplo Uma coisa é a gente olhar Para uma pessoa ali De longe E deduzir várias coisas E pensar várias coisas E ficar tipo Ah não sei o que Só que do momento Que você se aproxima E se permite Conhecer E se abre Para aquilo E vê com outros olhos É totalmente Diferente Eu vejo por experiência Própria Tipo Imagina Eu tenho A voz De 60 anos de idade Que obviamente Imagina A sua neta De 20 anos de idade Chegar e falar Eu sou um ser artista Não é uma coisa Tão bem recebida Porém Do momento Que eu Passei a foto Para eles Vamos hoje Vou tocar hoje Vamos Vem ver o que eu faço Mudou Totalmente Assim Eu vejo Principalmente isso No meu voo Assim Que pra mim Foi a coisa mais linda Do universo Tá tocando Olhar pra baixo E ver ele tipo Com lágrimas nos olhos Eu fiquei Sabe Então É essa proximidade Tipo Que as pessoas Precisam criar com a arte A arte criar com as pessoas Mas eu percebo Carol Que eu tenho muito prazer Em ver algo novo Artístico Quanto mais diferente Quanto mais novo Eu sinto mais Às vezes eu nem gosto Mas só por ser diferente Nossa Nunca tinha visto Algo É Eu nunca vi Algo Algo Assim Disso E o que eu percebo É que as pessoas Quando vão num show Ou quando vão numa peça De teatro Eles vão assistir O que eles já conhecem Dificilmente alguém Vai ver algo novo Entendeu Ah vou conhecer essa banda Vou conhecer esse artista E é tão legal É tão prazeroso Quando você conhece Algo novo Quando você olha E fala Nossa Eu não sabia que isso existia Isso existe E te toca De uma forma Estratosférica Te abre horizontes É Eu vejo Eu vejo essa dificuldade Muitas vezes assim Com Com a banda Porque todas as nossas músicas São autorais Música brasileira Autoral Baião Samba Tudo Tudo Guija é chato Temos vários E no começo Assim Quando chega A pessoa fala Ah faço música Música brasileira Autoral E as pessoas ficam Ai mas Não sei se é que escreve E as pessoas Têm um certo Distanciamento Disso Até Até o que eu falei Da proximidade Delas Até ter o contato Delas se abrirem E se permitirem Conhecer algum novo É isso mesmo Exatamente Bom a gente está batendo papo Aqui conversando A gente quer que vocês participem Também dessa conversa Mônica Mônica é minha mestra Aliás Mônica é minha mestra É professora de canto Ela é uma mulher fenomenal Aliás Me apresentei No espetáculo dela No teatro No ritmo do tempo Gente Essa mulher Está mudando a minha vida Só posso dizer isso Um beijo Mônica Muito obrigada Bom gente Falem alguma coisa aí Fala a opinião de vocês Vamos trocar Coloca dois aquarianos Para conversar Gente A gente não para mais Então E hoje o Bruno Que é o vutaurino Aqui está sem microfone Não pode cortar a gente Ele pode falar de gente Tá demais A gente vai embora Nós somos aquarianos Do mesmo dia A gente nasceu no mesmo dia A gente nasceu no mesmo dia Então Ninguém segura a gente Não dá A gente começa A gente vai E volta Bom gente Então bom A gente já está terminando Já deu horário Já Já deu horário A gente vai terminando Só lembrando Ainda dá tempo De você compartilhar A live Compartilha lá no Facebook E ganhe Um DVD Do show Da Cristói É isso que a gente acabou de falar Conhecer algo do outro Conhecer Gente E sinceramente Conheçam Porque assim Cristói é uma mulher Maravilhosa É uma artista Incrível Conheçam as músicas Dela Tudo Tudo que vocês puderem conhecer Da Cristói Uma artista Pessoa Conheçam Porque é assim Vai mudar a sua vida Como mudou a minha E é aquele tipo De artista De artista completa Assim Sabe Exatamente Que é um show No palco mesmo Uma performance E as letras As músicas Dela Meu Deus É de arrepiar E estão no Spotify Aliás As músicas Dela estão no Spotify E nas redes de streaming Também Então vamos aproveitar Fala os contatos Amo Adoro essa parte Então gente Se você quer conhecer mais Da Carolina Ou se você já conhece Carolina E quer conhecer mais ainda A gente está no Facebook Como Carolina Com U A gente também Está no Instagram Como Carolina.musica Aliás Deixo aqui o meu apelo Para a mulher Que está segurando o user Carolina no Instagram E não fala comigo E não deixa Seguir ela Para concentrar Eu já dou para falar Pelo amor de Deus Não deixa usar Esse número de usuário Mas enfim Carolina.musica No Instagram Estamos no Twitter Também Como Carolina Underline Música Em todas 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 as plataformas De streaming Com o single Da Avermelhar E aguarde Vem coisa por aí E Outra coisa Vem documentário Por aí também Não da Carolina Mas Não da Carolina Mas meu também E fala sobre arte Então Então já fica o convite Aqui Quando você tiver novidades Me manda uma mensagem Para a gente Marca Ai Bruno Colocou ali Ó Achei Olha gente Esse dia colocamos Tanto barro no rosto Foi Gente Tomar banho depois Mas foi ótimo Foi lindo Mas enfim Temos aí A Vermelhar A arte feita pela Gabriela Soares Nossa diretora de fotografia Mas é isso Estamos no YouTube Também É só procurar Carolina Que tem o nosso canal A gente tem o vídeo Do show completo No teatro A gente tem o clipe Da Vermelhar E também o making of Do clipe Temos vídeos De shows ao vivo Também Nossos E Diversas músicas Que vocês podem ouvir Aprender a cantar Para ir nos shows E fiquem ligados Também Que a gente sempre está aí Tocando Se apresentando Se apresentando Pela região É Pela cidade Pela região E é isso E fica aqui o convite Não só para vocês Ouvirem a Carolina Mas para prestigiarem Os nossos artistas Autorais Locais Não só de Araras Mas da região toda E todos os tipos de arte Todos os tipos de arte Porque Araras e região São cidades muito ricas Culturalmente E assistam Bacurã Isso aí Esse é o meu recado E aproveitando aí O meu recado É Se você ainda não segue O Instagram do Núcleo Segue lá NDA Cenário Cultural Porque a gente posta Toda semana Como aconteceu essa semana De mudar o dia da live Então a gente avisa lá Semana que vem É quinta-feira Normal Né Bruno Normal Semana que vem É quinta-feira Mas fica ligado lá Porque daí Dois dias antes Um dia antes A gente já avisa Quem vai ser o convidado Do que a gente vai falar E daí você já se prepara Pra estar aqui com a gente Beleza? E tem o Facebook também Se vocês estão aí Vocês já conhecem o Facebook Vocês estão assistindo Pelo Facebook Mas não custa falar Se você não segue Segue aí a página Do Facebook E aí tem o nosso canal No YouTube também Que lá tem os trabalhos Que a gente faz Lá no Núcleo De Teatro e Dança As nossas lives Também vão lá pro YouTube Se você quiser assistir Ela completinha lá Tá lá E é isso A gente fica por aqui Obrigado Carol Eu agradeço Até a próxima Obrigada Até a próxima É isso aí Tchau, tchau Até a semana que vem Tchau 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 Tchau